O trabalho com grafismo feito por Aldamir Sateré vem de um talento nato. E a arte indígena sempre acompanhou no sangue dos povos indígenas e eu como sou indígena Sateré Maué também trouxe esse dom. Trazer o grafismo para apresentar para a sociedade é uma forma de unir a beleza estética com a beleza da simbologia amazônica. Bom, essa estampa, essa estampa em malha vermelha, ela tem uma relação muito direta com a cultura Sateré Maué. A nossa marca de guerra, a nossa cultura, ela adota a cor vermelha e a cor preta. E ainda por conta do nosso Guaraná também adotamos a cor verde. Isso é toda uma relação de afetividade com a nossa cultura. O projeto, com uma década de existência, tem como foco o alcance a outras áreas e instituições. Para a gente é uma oportunidade fazer com que isso também se torne um objeto de pesquisa, onde nós possamos desenvolver a comunidade e os próprios centros de pesquisa, como as universidades, para que a arte indígena possa reverter aquela visão, aquela crítica que existe em cima da autenticidade e da nossa cultura. Além de fazer a apresentação para a sociedade, as camisas também servem para adquirir recursos que possibilitem repassar o tema adiante. Então a forma de comercializar as estampas, as camisas estampadas, é justamente adquirir algum recurso para que a gente possa levar esse projeto para frente. Nós temos um projeto de implantar escolas de arte dentro dessa temática, nas comunidades, e assim também levar para o segmento acadêmico, para o segmento público, entender essa nossa proposta. As próximas iniciativas do projeto serão direcionadas às exposições em Parintins e fora do Estado. Bom, eu tive a oportunidade de estar presidindo a APP, que é a Associação dos Artistas Parques de Parintins, e sempre também tive esse sonho de levar para frente a arte parintinense a partir da questão indígena propriamente dita. Então levar a arte indígena autêntica, seja em forma de grafim, seja em forma de estamparia, na nossa cestaria, também é uma proposta diferenciada, uma evolução de mensagem, de sentimento que possa também romper fronteira. Então para a gente é um desafio e nós acreditamos que o projeto tem tudo a ter êxito, a dar certo. bom, ó. bom. bom, bom